Continuamos então a falar sobre datas em C-Sharp, estivemos a ver no vídeo anterior como criar datas e como vimos existem vários overloads para a criação de datas. Quando nós escrevemos DateTime, Data1 é igual a NewDateTime, reparem que existem vários overloads para criar datas, são 12 assinaturas diferentes. Ora, dissemos então que nós iríamos ver aqui neste vídeo como, por exemplo, comparar duas datas. E para se fazer isso nós vamos ter que recorrer a uma propriedade associada às datas que é o TICS. TICS tem a ver com um valor longo e nós podemos apresentá-lo aqui. LongTIC é igual a DateTime.now, vamos buscar a data deste preciso momento, .TICS. Cá está, o TICS é um valor tipo long e diz, gets the number of TICS that represents the date and time of this instance. Ora bem, ele vai buscar um número, é um valor bastante grande que representa, neste caso, a nossa data em valor numérico. Isto parece uma situação estranha, mas nós vamos ver qual é o resultado que isto vai dar. Agora, .toString, porque é uma variável, neste caso não é .toString, .toString será a seguir. Quando eu quiser apresentar, neste caso, no label resultado, .toString é igual a TIC.toString, e portanto eu vou apresentar o valor que ali está. E reparem o seguinte, eu quando for executar este código, e clicar em executar, vai-me aparecer um número extremamente extenso. E reparem, quando eu estou a clicar, o número está permanentemente a ser atualizado. Porquê? Este número é extremamente extenso porque ele contém, ele é, ao fim e ao cabo, uma contagem. Eu não quero entrar em muitos detalhes acerca dos TICS, mas neste caso, eu vou explicar muito rapidamente o que é que é. Este valor enorme, que está permanentemente a ser atualizado, é então um valor inteiro que representa uma determinada data. E uma data, apesar de poder ser constituída por ano, dia e mês, ela é essencialmente um período de tempo. E portanto está associada a horas, é a passagem de horas, minutos e segundos. O que acontece é que cada valor deste TICS corresponde a qualquer coisa como 10.000, uma décima milésima parte de um segundo. É uma coisa extremamente complexa de explicar, é um valor que equivale a 10.000, ou melhor, cada segundo tem 10.000 TICS. Ok? E portanto, quando eu clico aqui, é por isso que o valor é alterado de forma muito substancial. E este valor está a ser contado, e isto agora é uma curiosidade muito interessante, este valor está a ser contado desde a data do meio-dia, ou melhor, das 24 horas do dia 1 de janeiro do ano 1. E portanto, este valor no ano 2012 vai andar sempre por volta destes 6, 3, 4, qualquer coisa por aí fora. E portanto, irá sempre crescer à medida que o nosso tempo real for passando. Ora, este valor é fundamental para nós podermos calcular a diferença entre datas, porque se nós soubermos qual é a diferença de TICS entre duas datas, nós podemos construir uma terceira data que vai ser construída com o valor que corresponde a essa diferença. Eu vou tentar explicar isto de uma forma muito mais simples, através da prática. Então, vamos fazê-lo da seguinte forma. Imaginem que eu tenho uma data de nascimento. DateTime. Data de nascimento. É igual a NewDateTime. E agora eu posso aqui, de uma forma muito simples, utilizar o quarto overload, que permite colocar o ano. Acabo de colocar 1975, 18. Foi o que eu utilizei nos vídeos anteriores. E agora, reparem, eu quero saber qual é, por exemplo, a idade em anos de uma determinada pessoa. Então, eu vou ter que comparar esta data de nascimento com a data presente, com a data atual. Ora, eu sei que ambas as datas têm o tal valor TIC. Então, neste caso, eu vou criar aqui uma variável do tipo long, isto é, a diferença, é igual a DateTime.now.tics menos, portanto, ele vai retirar o valor, porque o DateTime.now.tics agora é certamente superior à data de nascimento, que é uma data muito anterior. Então, eu vou colocar aqui DataNascimento.tics. O que é que eu vou fazer agora com este valor long? Eu vou criar uma nova data de nascimento. DateTime.idade, ou melhor, não tem ponto, idade, é igual a NewDateTime, e agora reparem que no construtor, um dos primeiros métodos que aparece é exatamente um que me permite inserir os TICs. E cá está a explicação, a DateAndTimeExpressed em 100 nanoseconds de unidade. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar sobre isto, porque é um conceito demasiado complexo de perceber. O que nos interessa é saber que nós podemos agora colocar aqui este valor diferença. E o que vai acontecer é que é-nos criada uma nova data, chamada idade, que contém as informações todas relacionadas com a idade da pessoa. Neste caso, qual é a diferença entre a idade atual e a data de nascimento. Então eu posso colocar label, resultado.text é igual a idade, por exemplo, year. E ele vai-me dizer qual é o ano. Ok? Vamos ver o que é que vai acontecer na prática. Ok, vamos lá. Vamos executar. E quando executamos ele dá 43. Portanto, isto significa que a pessoa que tem esta data de nascimento, e após a execução destes cálculos, tem 43 anos. Eu posso, inclusive, fazer o seguinte. Posso colocar aqui year, mais, vamos fazer aqui uma concatenação, anos, de anos, e mais idade.days, ou neste caso, get, vamos ver, vamos ver, totaldays, será que existe, ok, não existe. Bem, de qualquer das formas, não nos interessa muito, portanto, neste caso, o que nos interessa saber, neste caso, é realmente, são os anos de idade, e portanto, anos, ponto, ok, vamos executar. Nós iríamos ter que fazer aqui uma outra jogada, 43 anos de idade, e portanto, iríamos ter que fazer aqui uma outra jogada, utilizando um outro item, que é o time span, e pronto, não faz parte do âmbito deste vídeo. Mas, desta forma, nós podemos ver, então, o método, então, para calcular a idade, neste caso, em anos, a idade de um determinado indivíduo, isto é, a partir da sua data de nascimento, calculamos os tics da data atual, a data deste momento, e a sua diferença para os tics da data de nascimento, e depois criamos uma nova data, a partir desses tics que sobraram da diferença, e apresentamos o ano desse valor. E, portanto, desta forma, conseguimos chegar, então, ao cálculo da idade de um determinado indivíduo.